O campeonato ainda não começou, mas nos infantis do Clube Desfetivo Nacional há muito que se prepara à temporada 2011-2012. O mês de setembro já se chegou ao fim e com ele vieram as primeiras lições de atleta do mês. Venha conhecê-los. Meu nome é Gabriel, eu tenho 10 anos. A minha posição é a defesa central e a minha equipa é Infantizef. Gabriel, atleta do mês, foi um mês de muito trabalho, certamente? Foi. O que achas feito com aquilo que foste capaz de fazer? Sim. E achas que esta nomeação foi justa? Não sei, acho que foi. Mas será certamente uma motivação para os meses que se vão seguir? É. Podemos contar contigo sempre a te esforçar muito e a trabalhar bastante? Sim. Explica-me lá, és uma defesa central de que tipo? Rápido, forte, bom no jogo aéreo? Rápido, bom no jogo aéreo. Também exalta e se ajuda, não é? Sim. O facto de estares aqui há 4 anos no Nacional também tem te ajudado a crescer como jogador? Sim. Sentes-te satisfeito com o teu trabalho aqui no clube? Sim. E sentes-te satisfeito com aquilo que tens aprendido no Nacional? Muito. E o que é que se pode esperar de ti no futuro, como jogador de futebol? Não sei. Um bom jogador. Vais-te esforçar ao máximo para continuares a aprender e vires a ser um grande jogador? Sim. Podemos contar contigo para isso? Vamos. Olá, sou o Vítor, tenho 11 anos, sou da equipa C do Nacional e sou guarda-redes. É difícil de ser guarda-redes, Vítor? Com gétio. E achas que tens gétio para guarda-redes? Tenho. Como é que tem sido o teu percurso? Tu, quando começaste a jogar futebol, foste logo para guarda-redes? Não, fui avançado. E mudaste para a baliza porquê? Porque achei que tinha melhores qualidades. E até agora, já te arrependeste ou não? Nunca. E nem quando te arrependeste de ter mudado para guarda-redes? Não. E isso significa que tens feito grandes defesas e dado poucos frangos? Sim. São mais as grandes defesas do que os frangos? As grandes defesas, claro. As grandes defesas. E o que é que tu fizeste para ser o melhor do mês? Muitas grandes defesas, acredito. E esforcei-me bastante. Esforcei-te bastante. Te levas quantos anos no Nacional? Três. Três anos. Fui o teu primeiro clube? Não. O Andréia foi o meu primeiro clube. Depois surgiu a oportunidade de vir-te para o Nacional e cá estás. E até agora, certamente, ainda não te arrependeste. Não. Como é que é treinado no Nacional? A ser emocionante. Há tantos meninos aqui na Madeira e só alguns são escolhidos para esta equipa. E fiquei contente de vir para o Nacional. É um sinal de qualidade. Sim. Achas que um dia poderás vir a ser o guarda-redes principal da equipa de Valdeiro, o sénior do Nacional? Penso que sim. Achas que tens condições para isso? Sim. E vais trabalhar para chegar lá? Vou. Olá, sou o Emanuel. Tenho 12 anos e sou médio centro e estou na equipa do Nacional. Emanuel, atleta do mês, é sinal que durante o mês de setembro foste o melhor. Concordas com essa nomeação? Acho que sim. Trabalhaste para ser o melhor durante o mês? Sim, com muito esforço. E os teus colegas? Achas que eles concordam com essa nomeação também? Achas que eles concordam que é justo? Acho que sim. E isso poderá ser motivação para ti e também para eles? Sim, porque ser atleta do mês é muito importante para termos motivação para o resto da época. Médio centro, explica-me lá o que é isso de ser médio centro. O que é que faz um... Está no meio campo a ajudar a defesa e o ataque e tenho que defender e atacar e ir aos lados, buscar a bola. Como é que tu te sentes melhor? A defender ou a atacar? A atacar. E fazes aqueles grandes passes, aqueles grandes golos? És assim? Às vezes. Costumas marcar muitos golos nos treinos? Alguns. Poucos, mas alguns. Alguns. E daqui a pouco, daqui a uns dias vai começar o campeonato. O que é que se pode esperar de ti e da tua equipa? Acho que vamos jogar bem para ganhar os jogos todos. Ganhar os jogos todos? É essa a tua ambição? Sim. E como atleta, se titular sempre? Às vezes não, mas quase sempre. Vais trabalhar para conquistar o teu lugar sempre na equipa? Sim. E diz-me uma coisa, estar no Nacional, como é que é? Qual é a sensação? É bom porque nós fomos escolhidos para estar aqui no Nacional. Nem todos podem estar. Tem sinal de qualidade, mas também de exigência? Sim. E sentes-te preparado para isso? Acho que sim. Olá, sou o Guilherme. Tenho 10 anos. Treino nos infantis do Nacional da Madeira. E sou defesa. Um defesa daqueles à antiga, ganha as bolas todas e nunca deixa o adversário passar? É assim que tu és como defesa? Sou. Qual é a tua principal característica? Defendes bem, atacas melhor, és rápido? Sou rápido e defendo bem. Em que posição preferes jogar na defesa? Mais sobre a direita, mais sobre a esquerda, no meio? Sobre a direita. Então, tu vais ser lateral direito? Sim. E tem corrido bem esta iniciativa da época, claro? Claro. Tu, se treinador, estás certamente muito satisfeito com o teu trabalho? Sim, estou. E há quanto tempo é que tu já estás a jogar no Nacional? Há 5 anos, mais ou menos. Portanto, fizeste grande parte da tua carreira como jogador no Nacional? Sim. E tens gostado de cá estar? Tenho. E o que é que se pode esperar de ti durante esta época? Muita trabalho, muita aplicação? Sim, e a ajuda da equipe, é um esforço. O facto de seres atleta do mês logo no início da época, será uma responsabilidade maior para ti? Sim. Sentes-te que, a partir de agora, vais ter que mostrar ainda mais todos os dias? Achas que sim? Acho. Portanto, vamos poder contar contigo para uma época em grande? Sim. Olá, eu sou o Diogo e tenho 11 anos, e sou meio de centro e jogo nos Efetios B do Nacional. Diogo, atleta do mês, uma grande satisfação, acredito? Sim, claro, e dá mais motivação para os treinos. O que é que tu fizeste para seres considerado o atleta do mês? Não faltar aos treinos, empenhar-me sempre à máxima força e prestar sempre atenção ao que o pessoal diz para poder fazer um bom treino. Tu disseste-me que és meio centro, o que é que faz um meio centro? Eu, neste caso, gosto muito de distribuir o jogo, dar a bola aos outros, fazer muitas assistências e quando posso, rematar a baliza. Qual é o teu pé mais forte, o esquerdo ou o direito? Direito. E tu já tens feito muitos golos ou nem por isso? Já, um de livre, até mesmo de fora de área. E tu levas já alguns anos no Nacional, não é verdade? Sim, dois. E que tal tem sido esta tua permanência no Nacional? Espetalco, não podia querer outra equipe. Tu achas que tens evoluído bastante? Sim, sem dúvida. E achas que tens condições para continuar a evoluir e vir a ser um grande jogador? Sim, sem dúvida. E o que temos esperado de ti, para o resto desta época e para as épocas seguintes? Esforçar-me como sempre faço e dar sempre o meu melhor em cada jogo. Olá, eu sou o Emanuel, tenho 12 anos. Eu jogo no Zifatejado Nacional da Madeira e sou avançado. Emanuel, atleta do mês, o que é que tu fizeste para merecer este prémio? Trabalhei e fiz coisas para o professor achar que devia-me escolher. Marcaste muitos golos? Alguns. E se ainda não começaram os jogos do campeonato, tens de mostrar o teu valor sempre nos tranchos? Sim, claro. Conta-me um bocadinho de ti, onde é que começaste a jogar futebol? Comecei a jogar futebol no Clube Futebol Cancelo. Que é a tua terra? Sim. E depois apareceu a oportunidade de viste para o Nacional? Sim. E como é que foi? Nem sequer pensaste duas vezes, viste logo? Sim, claro. E como é que tem sido, há quanto tempo é que estás aqui no Nacional? Há três anos. E como é que tem sido jogar aqui no Nacional? Tem sido bom. Achas que tens evoluído bastante? Sim. A equipa está a começar agora, o que é que os nacionalistas e os teus colegas de equipa podem esperar de ti? Comar golos e que ajuda a equipa a ganhar. Tu és daqueles avançados que jogam melhor com o pé esquerdo, com o pé direto? Com o pé direto. E de cabeça, fazes muitos golos? Algumas, de vez em quando. Tentamos ter um avançado a marcar muitos golos, de pé, de cabeça, de qualquer maneira, e foi ti. Interessa que a equipa ganhe? Sim, claro. Sim. O pé que eu tenho que ter um avançado. Se tem um avançado a marcar muitos golos, de fé, de cabeça, de cabeça, de cabeça. Um avançado a marcar muitos golos. Com o pé direto? Com o pé direto? Com o pé direto.